Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Só que minha rima, mano, é muita rima Popeye, toma Você tá ligado, Emma, toma Você é Emma White, seu que fica em coma Mano, você não é Harry Potter Eu bato na sua lata, é só soco no pote Você quer falar até de Popeye Tô fazendo rima e você não é meu amigo Quer falar de Popeye, porque tá com rap Se você fumar no pipe, seu pai vai te deixar de cacar Tá ligado, mano, que você não aguenta Tô fazendo rima e mais argumenta É que eu cansei do seu pistário Vou ter que te amassar com meu pulozinho polenta Grande final da BBA 203 Ai, 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 ai Primeiro round, Mikezinho atacou Do rap e respondeu E como, tio? Daquela forma E aí Silêncio do estúdio, rapaziada Vai, olha lá Filma aquilo, filma aquilo Vai, Emma, faz o que você tá fazendo Qual foi da fita, irmão? Faz aí Vai, sem vergonha Mostrando a bunda aqui pra rapaziada Ih, você tá mostrando a bunda pra rapaziada E você tá olhando Ih, é lógico Ih, vira pra mim pra você ver Ih, as ideias desse cara vai ser... Melhor manter um metro de distância mesmo Vamos arrumar daqui do Eric, esse blog tá estranho Isso aí não é nem o distanciamento social, é o distanciamento consciente E aí, volta a seu primeiro round, certo? Como que tá? Como que tá? 1 a 0 do rap Ai, 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 ai Terminou, começa, moleque monstro Ai, 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 ai Ai, 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 ai Trapichete Oh, tipo assim Oh, oh, oh Demorou Mano, a gente lembrou até de desenho Eu tô fazendo mima e eu tô tranquilão É que você falou até do Popeye Só que agora do rap dá uma lição Fumou no Popeye E chapou que em minutos E não se importou com o hype Popeye Que depois que apanhou falou Nossa Popeye, que bruto Desfruto, rima agora que eu desfruto Você quer falar de desenho É o pica pau que pega e explica e eu te jacuto Você tá ligado, mano? Você quer falar de desenho Agora vou falar pra tu Chama seu trio Dudu e Edu Que os três vai tomar no cu Dudu e Edu Faço freestyle e eu não sou moleque Dudu e Edu Ganhou do C E agora quem ganha é o do rap Tá ligado que eu faço freestyle Daquele jeitão que eu vou no improvisado Você falou até de desenho Eu já tô empenhado e não tô animado Você não tá animado Você quer falar até de desenho Só que eu vou rimando Você sabe que eu vou rimando Agora no desenfenso Oh, você sabe que você rimando Nesse beat é uma sacanagem Só que infelizmente, mano Você parece do desenho É o Eustácio do Comforagem Você falou que eu sou de satanagem, meu irmão E do rap agora Acaba aqui na improvisação Na moral, eu tô fazendo rima Na mó disciplina E nasceu de espanco Sabe o que é satanagem? É o suco de fruta Poupia ao negro Sem do branco Na moral, mano Como sem do branco Eu te espanco Você tá ligado nessa fita, mano? Você sabe que agora eu não estanco Você sabe, né, meu mano? Fazendo freestyle Agora o verso é avassalador Eu achei que eu vim aqui Pra fazer rap E não vou observar uma paleta de cor Demorou Você não observou a paleta de cor Só que falou isso na primeira batalha Do rap Não vai decorar Só que eu vou lembrar Pra admitir a sua falha Na moral, parceiro Agora você não tá entendendo O que contra o do rap Agora eu vou causar seu fim Eu sou do rap Mas pode chamar de Júlio O emprego é rima Outro ganhado, mas que sim É, essa rima eu já mandei na aldeia Se você assistiu E mandou agora Só que eu fiz Tá ligado Você tá ligado Você não revigora Na moral, mano Você quer falar do Júlio Só que agora eu vou improvisar Rouba a corrente do mal Mas se você tiver apanhando Eu vou tá lá O que que é isso? Aê, família Segundo round pesadíssimo Do rap atacou Mikezinho respondeu Vocês decidem Valendo, aê Participem Muito importante, ok? Passar o... Esses momentos de intervalo Aqui pra votação Que é os mais... Mais sacanagem Que é onde nós fala merda Então fica quietinho Que não tem mais nada Não Não E aí, rapaziada Como que tá a votação aí? Tá disputado, hein? Tá disputado Tá igual o Mike Gosa Que é o R-Coach O quê? Fala alto aí, Bigão Tá pau a pau Igual o Mike Gosa A pedido do Bigão em Cotê É Bigão da Esgrima Ai, 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 ai É o seguinte, família A votação encerrada Em segunda plateia da internet Do rap campeão da batalha bandeira O que é o R-Coach Pra fazer cara de... Não, foi tirar outra aí Não, vai, vai, vai Sorriso Tchau, tchau